Togoro, eu preciso falar urgente com você e tem que ser pessoalmente. Togoro, eu preciso falar urgente com você e tem que ser pessoalmente. E aí, o que foi? Togoro, está com medo? Meu Deus, você está grávida. O que você tem? Você que trabalha com medos, ansiedade, sustos, chama nos projetinhos. 50, cartão ou dinheiro? Um cartão, pode passar. Nossa, deu... Não autorizado? Não autorizado. Não, mas eu botei dinheiro ontem. Não está autorizando? Não, não está. Amiga, o que aconteceu? Você não tem direito a gente pagar? Eu não tenho dinheiro. Amiga, como é que você está sem carteira? Felaz, você que trabalha com cartão de crédito, empréstimo, crediário, cartão Casas Bahia, Bolsa Família. Você que é idiota. Bora fazer um frajetinho com a gente? Que bom. Ele não saiu. Deixa eu ver se está cheirando. Deixa eu ver também, pai. Tira a mão, porque ele está analisando só eu. Você não quer analisar? Deixa eu ver, eu também. Agora eu lasco de vez. Na hora que eu cheguei, até da noite eu senti o perfume. Calma aí, deixa eu ver também. Não, mas para lá. Você é apenas o cameraman, hein? Bom, quem é um artista aqui que está... Ela sorriu bonito, né, pai? Já usou o aparelho? Já. Três anos. Muito, né? Para, está me deixando tímida. Sim, como é que você está dizendo? Você veio de onde, hein? Do Ceará. Do Ceará, é? Hum, já foi lá. Deixa eu ver. Olha a irmã dela, como é linda, né? Bonita, eu não gosto de uma... Não, não vou mais gravar, não. Vou mais gravar, não. Agora me embucetei de ver. Já está com ciúmes. Não, acabou. Chama para gravar, analisar o chefe. Você quer analisar no lugar do cabo? Agora o cabal vai pegando na menina, se aproximando. Rolando um clima, o negócio reencontra o clima do cabo. É frio. É o sorriso dela, pai. É frio. Gostou? Jesus. Gostei. Eu queria ser o mar para ela poder surfar na minha zona. Eu gostei, pai. Eu surfei em ti, já. Quer que eu te ensinei a surfar? Meu Deus, é o hemato cremoso. Ele é bem fofinho, o rostinho bem afilado. Para, porra! Ele deixando a gata, se mordendo, está com o que? Está embalado, é? Sim, mas como é que eu reanalisar o chefe de velho? Ela com esse blusão desse tamanho. Quer que eu tire? Tu quer tirar para mim? Meu Deus, é o hemato, cara. É, né? Sim. Eu não estou respondendo? Eu não escutei direito. Diga de novo, eu acho que eu estou sonhando. O que você disse? Quer tirar para mim? Eu vou fazer um teste antes da avaliação do shape. Nós vamos testar se você consegue fazer o cremozinho ter a melhor careta da vida dele com o cheiro na orelha dele. Olha que legal. No cangote? No cangote. Aham, você agora me ajudou, né? Vai ter que fazer uma careta. Minha careta já é, minha cara é uma careta, né? Calma, que eu nem comecei ainda. Calma aí, né? Espera aí. Relaxa, meu filho. Relaxa. Relaxa. Relaxei. Respira. E aí, será que ele fez? Meu Deus, vai matar o cremoso. De novo? Sai, de que a gente tem poder. Toda vida eu vou rezar. Quatro afimarem, quatro pai nosso. Talvez você afaste de mim essas coisas na cor de Deus, não. Sou sim. É. Do mar. Do Deus de Deus. É natureza. Emanjá, pô. Emanjá. Tu gosta de mar? Adoro. Uma sereia. Tu guru gosta de mar? Adoro. Para, amor. Calma, ela perguntou, eu respondi. Para, amor. Adoro. Tem bordo dentro todo dia. Adoro. Vai pra lá, porra. Você é? Como é? Tu vai tirar? Aqui mesmo, sentada? Vai, tira aí. Cuidado pra não tirar o biquíni. Qual a última vez você tirou a blusa de alguém? Só a minha, quando eu vou tomar banho, hein? Eu tiro, enfim, viu? Essa coisa tá meio difícil na pandemia. É. Posso tirar? Bora. Acho que é a vantagem. Eu tô mago, pô. Eu tô só... Parece que minha dieta tá sendo só ferro. Eu tô só as grades. Posso tirar? Tire. Caraca, mano. Então eu tô me vi, pô. Fecho o olho. Eu gosto de... Pensa no ombigo. Não tem? Tenho. Não... Não o ombigo, é? Outro guru, acabou de falar que gosta também. Diego? Para, pô. Deixa eu tirar. Né? Vai, tira. Ela sentando vai ficar gato, ó. Eu já tô perdendo a minha paciência contigo. Olha essa cena aqui, olha pra baixo. Tira, levanta um pouquinho e olha. Tira, ó. Não sei o que fazer, mas eu tô sentindo... É só tirar. Levanta pra cima. Arrasta pra cima, é? É, arrasta pra cima. A barriguinha. Eu vi também, pô. Para, porra! Tô vendo que eu vi. Ela tem nas caças, não. Ele tá só gravando. Sim, tá só gravando, né? Como é que ele vai gravar? É, gravando pra revelar depois. Mais tarde. Tira nunca. Ela tá da cor do pecado, pai. Ainda me deixou enganchada aqui. E aí? Tá, acho que dá pra surfar. Como é que não dá o negócio desse? É bem? Ó, tô até com a marquinha ainda. Puxa, maninha. É? Muito sol. Vamos embora daqui. Peça a Isa pra arrumar minhas coisas. Eu não aguento mais ficar aqui mais um dia. Porque, entendeu? Isso não é coisa que você faça com um ser humano, não, porra. Pai, imagina, pai. Tu tá... Eu não tô entendendo. Isso não é coisa que você faça com um ser humano, não. Eu não tô entendendo. Fica mais fazendo caretinha. Finge, pai. Ó, vou te contar uma historinha. E aí, você só vai falar isso aqui, ó. Vem, querido mozinho, que eu tô pronto. Tá? Fica aí, nessa cena. Pai, vem cá. Pai, imagina que tu tá no motel. Atora já, tá? Isso, tá? 20 minutos ali, pão, pá. Minha mãe fala, vem, querido mozinho. Eu tô pronto pra... Como é o que você disse? É tudo que eu te falei, ela vai te falar na frase. Fala a frase que eu te falei. De um jeito certo. Vem, querido mozinho. Tô pronto. Fica com esse sorriso, pai. Mudar? Meu Deus, vai cobrando aí. Não, não, naquele ato. No ápice da... Melzinho na cabeça, pai. Já um... Duro. Mais duro que pego. Como é o nome daquele uísque lá? Bodegas? Como é? Bodegas? Bucanas? Bodega da seu cu, porra. Não é bodega, não é bocana, né? Imagina, no auge do bucana. No auge do bucana. O cabalho, invernizado, invernizado nato. Melzinho da mansão batendo. Melzinho da mansão batendo. Cabelinho na régua. Hot gel, borro, não é? Estudando metade. Tá, kit da peste aí. Você vai enfrentar quem, uu? É, uísque, hot gel, melzinho. É, com a miséria. Ela vai matar a sua filha. É o kit, pai. Vai matar a sua filha. Mata, não. É mais fácil ela... Ela me matar. Pronto, pra finalizar o vídeo, se ela consegue fazer uma simulação. Simulação. Você sentada assim. E o que, uu? Uma simulação da minha... É. Uma simulação. E eu sei o que é... O que é a frase? A frase o quê? Você vai falar? É o que é a frase? Eu já me perdi. Eu também, já. Eu já me perdi. Mas vamos fazer a simulação, pai. O sorriso dela cega o cara, pai. Faz a simulação. Fica sentado, querido, vizinho. Eu já me perdi. Obrigado.